E é claro que eu também tenho que mostrar toda a relevância e a seriedade do jornalismo do SBT comandado aqui pelo nosso querido Carlos Nascimento e uma honra também poder falar com ele que é um ícone do jornalismo e exemplo para muitas pessoas que estão iniciando na nossa profissão. Primeiro, muito obrigada por receber a gente aqui na sua sala, interromper um pouquinho aí o seu dia a dia, mas é exatamente isso que eu falei, né? Toda grande emissora tem que ter um jornal relevante, um jornal sério, um jornal que agrega e traz informação para quem está em casa, aqui mesmo sendo a TV do entretenimento. Obrigado pelos seus elogios, que eu recebo em nome de toda a equipe do SBT Brasil. Infelizmente, nesses últimos anos, os nossos sérios jornais têm se caracterizado muito pelas notícias policiais, notícias de crimes, né? Bárbaras que acontecem todo dia. Às vezes a gente recebe críticas como se nós procurássemos esse tipo de notícia, não é verdade. A situação hoje no Brasil em termos de insegurança pública é extremamente séria. E todo dia nós temos aqui, se quiser, dez crimes hediondos do Brasil inteiro. Claro que nós não vamos viver disso, né? Toda hora. Mas os nossos editores selecionam essas informações a contragosto. Nós gostaríamos de dar notícias muito mais alegres, felizes, mas infelizmente não é o que acontece.